É o típico erro que eu vejo jogadores que já tenham alguma capacidade de vencer o jogo cometendo. Você destrói sua enrate quando você comete esse tipo de erro. Fala galera, então estamos de volta pra mais uma live session pra vocês aqui. E agora jogando NL25, um limite aí que aposto que muitos de vocês jogam. Um limite que eu já joguei muito no início da minha carreira. Então, vamos mostrar como bater esse limite, quais são as dificuldades e como fazer a melhor estratégia possível pra conseguir bater esse limite que é NL25, que já é um limite considerável aí na nossa caminhada pra chegar ali na NL100. Claro que dá pra ser passado NL100, NL200, NL500, NL1K, mas NL100 é o que eu acredito que todo mundo que quer se profissionalizar deveria estar mirando a pelo menos chegar lá antes de se profissionalizar. Então, vamos nessa. Chegamos nesse flop, abrimos o Heihei. E aqui eu vou querer sebetar com todas as mãos que eu tenho, tá? Sebetar, continuar apostando aqui. Quando eu faço isso, quando eu quero apostar com todas as mãos que eu tenho, eu uso a size baixa aqui de 25%. Quando eu acabou foldando, então vamos nessa. Aqui sempre quando o jogador entra de limpe, a maioria das vezes nesses limites aqui, ele vai ser um jogador que é um recreativo, tá? Não é alguém que tá estudando um jogo ou algo do tipo, então eu vou isolar ele aqui. Não isolar porque ele já tá isolado, mas aumentar essa aposta aqui pra eu ter iniciativa na mão e começar a conseguir colocar mais pressão nele aqui. Então aqui, por exemplo, no Conec tem nada no bordo, mas eu vou apostar todas as mãos que eu tenho aqui, porque eu sei que o rendimento dele é muito fraco, né? O conjunto de mãos possíveis que ele pode ter ali é um conjunto de mãos muito fraco. Porque ele só entrou de limpe e só apagou, né? Então ele não vai ter aquele topo. Então eu vou colocar muita pressão ali e tentar fazer ele foldar flop, turn, river. Claro, dependendo do que venha ali no bordo, mas basicamente isso. Aqui abrimos um 3-3, vou apostar todas as minhas mãos. Queria dar um check haze com um par aqui em um bordo pareado. Meu par aqui tem muito valor, tá? Então eu com certeza tenho que continuar, especialmente contra essa size um pouco mais baixa que ele fez. Aqui eu não posso foldar ainda meu par. Se ele continuar apostando no turn, aí sem problemas, posso foldar. E aí se ele checkar, aí eu poderia apostar baixinho pra tentar fazer ele foldar aquelas overcards. 10 valete, dama 10, dama valete. Que ainda tenha alguma equidade contra minha mão aqui, né? Que ainda tenha alguma chance de acertar uma dama, um valete. Ou até mesmo me blefar no river. Mas como ele betou, vamos simplesmente dar o give up e desistir da mão. Aqui temos um Ice Ray. Ice Ray em blind war aqui. Aqui eu não vou fazer nada além de forbetar minha mão. Minha mão aqui vai ser um puro forbet. Então, vamos nessa. Vamos ver como é que o jogador responde. Vamos pro call. Azir Ray contra Vala Vala. Famoso flip. Tá batendo duas vezes aqui. Sempre gosto de colocar isso aqui porque... No caso que eu tô gravando aqui pra vocês, não tem muito problema, né? Mas quando eu tô grindando por conta aqui, eu tô focado ali em outras telas. Tô focado em outras coisas, né? Se eu já fui a win pré-flop, é porque eu já achei que tinha que ir. Então eu não quero ficar vendo o que vai bater e esse tipo de coisa, né? E aqui, só pra curiosidade de vocês, né? Dividimos o pote. Cada um ganhou uma, né? Ganha de cima, ele ganha de baixo. Então aqui, demos uma cold for bet com o meu wise Ray. Então acertamos ali trinca de eyes. Vou apostar bem baixinho aqui. Tentar fazer ele continuar com algumas mãos que ele já poderia foldar. E continuar apostando bem baixinho, né? Não tem muitas outras mãos que eu consigo extrair. Se eu penso no conjunto de mãos que ele pode ter aqui. São mãos bem... Aqueles pares médios, então não tem muito o que fazer. Além de betar baixinho pra tentar extrair deles. E aqui no river. É, eu posso tentar betar baixinho e realmente ver se ele comete algum erro aqui. Decide dar algum raise ou algo do tipo com algum 8, 8, 9, 9 que ele vê que não vai ganhar. Mas que ele também não tá botando muita fé que eu tenha esse eyes. Acabou pagando. Acredito que extraímos o máximo que poderíamos. Deixa eu ver com o que ele me pagou. Pagou com dama-dama. Difícil ver ele me pagar aqui caso eu tivesse apostado uma size mais alta. Aqui abrimos o eyes 5. Apostei baixo no flop. Ele pagou. Vou apostar baixo todas as minhas mãos ali naquele flop. No turn, vou continuar apostando novamente. Ainda mais agora que eu tenho um out, né? Achei o meu flush draw aqui. Vamos ver como ele responde. E no river. No river eu colocaria muita pressão, né? Provavelmente apostaria 75 ou até mesmo pot aqui. Caso não tivesse acertado o meu par, né? Como eu acertei o meu par, eu vou pro check. Ele ficou atrás. Acabou que tinha um par de 10. Mas sem problemas. Eu ainda tô ganhando de vários outros eyes altos. Até parados piores que o meu que eu acertei no river, né? Um par de 4. Um 2-2. 3-3. Por exemplo. Então não vejo muito motivo pra transformar o meu par aqui em blefe. Nessa situação em que os rangers são tão amplos. Aqui, apostamos no flop. Eu recomendo vocês usarem uma estratégia bem simplificada. Isso aqui foi algo que eu recomendei até na minha newsletter. Então se você não é inscrito, cara. Toda semana eu tô mandando dicas ali diretamente no seu e-mail de como melhorar o teu jogo de poker. Dicas exclusivas, tá? Então aproveita aí e realmente se inscreve lá. Porque é 100% gratuito. Não vai ter que pagar nada por isso. E vai ter ali toda semana uma informação em primeira mão exclusiva minha. De algo que eu acho que é importante pra você entender e bater esses limites mais baixos, né? Então precisa se inscrever na Newsletter. O link vai tá aqui na descrição. Se não quiser clicar em link, é só clicar e ver. Só digitar ali viverdepoker.com.br. Coloca seu nome e seu e-mail. Se inscreve e tá tudo pronto. Que check, check, check. Minha mão com certeza é um puro blefe já mesmo por teoria. Realmente tentar colocar pressão nas mãos dele que tem um par ou algo do tipo. Então mostrou muita fraqueza. Não é o tipo de bordo que eu gosto de blefar aqui. Porque é um bordo que ele já pode foldar vários dois pares. Algum jogador diz que vão ter dificuldade de fazer isso. Mas com certeza com 5x5 aqui. Se eu faço ele foldar um ai já é uma grande, grande vitória pra mim. Aqui, galera, aqui tem muita diferença nesse tipo de bordo de qual limite eu tô jogando e pra quem eu tô ensinando. Se eu tô ensinando pra um jogador mais avançado que tá ali no NL100, NL200. Aqui vai ser uma estratégia de c-bet que eu vou c-betar a geométrica pra 3 streets. Que seria um overbet aqui. Ou checkar. Se eu tô ensinando pra jogadores que ainda não conseguiram chegar nesses limites. Que tão jogando ali NL2 até NL50. Aqui é simplesmente c-bet range. Como é o caso de vocês, o c-betar range aqui sem o menor problema, tá bom? C-betar range é exatamente você apostar todas as mãos que você tem. E sempre que você fizer isso, você usa uma size baixa, tá? Então, não é só nessa questão de ensinar a poker. Não é só sobre você ensinar o que é certo. É você entender o contexto de quem você tá ensinando. Pra quem que eu tô ensinando isso? Se a pessoa já consegue absorver um conceito avançado? Esse conceito, ele é primordial pra pessoa vencer ali? Por exemplo, pra você vencer aqui na NL25, NL50, você não precisa saber esse conceito de c-betar overbet em alguns flops, em 75 outros flops, em um terço em outros. Senão, c-betar um range, você vai simplificar muito e vai conseguir fazer uma estratégia extremamente de simples execução que tá indo exatamente onde os jogadores estão cometendo erros e conseguindo realmente gerar um winrate através disso, né? Então, isso é um dos maiores desafios no momento que você tá ensinando o poker. Você entender o que que de fato é importante pra construir um winrate ali e o que de fato pode deixar pra depois. Que é correto? É correto. Mas talvez não seja importante pra aquele momento, né? Vários coaches, eles têm meio que essa dificuldade de saber onde que tá o aluno, onde que tá o nível do aluno. Enfim, isso aqui é sempre algo que eu tento deixar bem claro pra vocês, pra você entender onde você tá e o que que é importante nesse momento pra você. E enquanto eu tava falando isso, acertamos nossa trinca de 8. Vamos ver como é que essa mão se desenrola. Ele tribetou quando o jogador paga aqui, atravessado, muito provavelmente é um recreativo. E aí eu vou querer me envolver, porque se eu acerto uma trinca, tem chance de eu ganhar um pote grande. Se fiz a primeira parte, você tem a trinca. Vamos ver se eu ganhei um pote grande agora. Aqui, Betão, terço, jogador, não acho que se eu só pagar, ele vai fazer alguma coisa, porque ele já checou atrás no flop. Então, aqui eu vou tentar já colocar dinheiro no pote agora. Acho difícil conseguir ganhar muito dinheiro só pagando aqui, deixando ele me blefar. Tem vários rivers que podem ser ruins aqui, pra bons que ele tá querendo colocar dinheiro no pote. É um 6, um 7, uma espada. Aí se ele tem um rei, ele já dá uma freada na agressão, né? Acabou que não aconteceu isso dessa vez, né? Mas, enfim, poker é sobre fazer a decisão correta e não sobre ter o resultado correto no momento, né? A gente pode fazer todas as decisões corretas e ainda perder uma mão. Um dos segredos pra se dar bem no poker é conseguir ficar bem com isso e continuar fazendo decisões corretas, por mais que naquele momento elas tenham dado errado. Pagamos a tribet, acertamos um top pair. Cuidado pra não colocar muito valor nesse top pair médio aqui, tá? Não tem muito valor a ponto da gente se ele checar aqui é o beta turn river e tá feliz com o call, tá? Então, aqui, eu gosto de checar esse tipo de mão, porque eu incentivo um overblef dele ali no river, né? Ele tentar blefar alguma coisa e ainda se eu acerto o meu flush aqui, ele tá bem disfarçado, né? E acabou que acabei acertando um straight, então vamos tentar extrair alguma coisinha ali dele, algum par que ele pode ter alguma coisa. Acabou que faltou, tudo bem, tudo certo. Aqui, apostamos baixo no flop. Já expliquei porque eu tô fazendo esse tipo de flop. Vamos continuar apostando o turn, acertamos os dois pares, não tem pra que tentar fazer trap ou algo do tipo, tá? Sempre quando você estiver numa situação que você acha que você tem uma muito forte, vai mais pra aposta, tá? Normalmente, apostar é mais correto do que tentar fazer uma trap ou algo do tipo. Aqui, apostamos baixo no flop, né? Duas pontas, backdoor, uma over ainda. Esse turn foi bem ruim pra gente. Ele chegou atrás no turn, que faz o range dele ficar bem fraco. O dele beta aqui nesse river, é muito provável que ele tá transformando alguma coisa que tinha algum valor de showdown, como um par de 10, um par de 9, um par de 8, um par de 2, que agora ele vê que muito difícil vai estar ganhando de mim. E aqui eu vou pro call. Vamos ver o que ele apresenta. Aqui ele acabou que tinha o flush, sem problema. Mas é bem comum, tá? Quando vem a quarta pra flush e é uma linha de agressão descontínua, ele pagou, turn foi check, check, aí river eu chequei e ele apostou. Isso é uma descontínua. Ou, por exemplo, ele apostou flop, completou o flush no turn, ele checou, aí veio o river com outra do flush, né? A quarta pro flush, ele apostou. Isso é uma linha descontínua. Então, vocês podem pagar tranquilamente nisso aí, porque eles acabam blefando mais que deveriam. Mas quando é uma linha contínua, ou seja, bet, 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 ou apareceu o flush no turn, completou a terceira pro flush no turn, ele apostou e não reviveu a quarta, ele apostou de novo, aí vocês podem foldar, tá? Isso aí é um dos detalhes que você só aprende mesmo, fazendo um estudo de milhões e milhões e milhões de mãos. Mas eu tô passando mastigade aí aqui pra vocês, então vocês já usarem na próxima sessão de vocês, tá? Quarta pra flush, bateu? Só tem que se perguntar uma coisa, agressão contínua ou descontínua? Se for agressão contínua, pode foldar todos os seus bluff catchers, né? Mãos que só ganham de blefes. Se for agressão descontínua, pode pagar com todos os seus bluff catchers, beleza? Qualquer parzinho ali você pode pagar, porque não sei que seja um par muito, muito baixo, mas você pode pagar que eles vão estar blefando mais do que deveriam. Por mais que aqui ele não tava blefando, né? Como eu falei pra vocês, pôquer não é sobre um resultado pontual, mas sim sobre os resultados se somando, né? E é por isso que o pôquer é um jogo tão bonito, tão desafiador pra nossa mente, né? Porque a gente tem que se acostumar a lidar com fazer as decisões certas e ter resultados ruins. Por isso que a gente consegue ganhar dinheiro jogando esse jogo. Aqui tribetamos. O jogador que tá marcado como recreativo, mas o cara até joga um EPT, legal. Mas enfim, eu também não tô marcando jogadores aqui, tá, galera? Porque é um limite que, enfim, eu não jogo. E se eu for marcar todo recreativo aqui, vou ficar o dia inteiro fazendo marcações. Mas se é um limite que vocês jogam, sempre marquem os recreativos, sempre marquem os regulares, marquem os tipos regulares, os tipos recreativos, tá? Esses dias, lá no meu Instagram, eu compartilhei todas as minhas tags, como que eu marco os jogadores, quais perfis que eu coloco eles, tá bom? Então se você quer ter... Coloquei isso lá nos stories, e eu tô quase que diariamente compartilhando dicas de poker nos meus stories também. Então se você tem Instagram, me segue lá, max.lacerda1, que tem muito conteúdo de poker lá. E direto eu tô ali nos stories passando uma coisa pra vocês, uma dica rápida ali, pra vocês já aplicarem no jogo de vocês e já ter algum tipo de resultado. Então me segue lá e aproveite. E também recomendo seguir minha página, Viver de Poker, tá? Onde ali tem posts que são bem direcionados pra essa galera que tá iniciando, você que tá começando a jogar poker agora, você que tá na NL2, NL5, NL10. Ali, cara, tem posts muito, muito legais que eu e a minha equipe de marketing estamos fazendo, equipe de marketing no metagame. Estamos gerando muito valor, gerando muito valor com posts diários ali pra vocês, de insights e coisas que... Sobre o mundo do poker, estratégias específicas, enfim. Se você tá no início, não seguir a Viver de Poker, sinceramente, é uma loucura. Então aproveita, além de me seguir lá no Instagram, segue a Viver de Poker, que eu te garanto que se você gosta do conteúdo que eu tô vendo aqui, você vai gostar muito do que tá lá também, beleza? Aqui apostamos, ele pagou. Criou esse turn, bem close, cara. Eu vou mixar, dessa vez vou pro check aqui, e vou checkar de novo, dar a oportunidade de ele me blefar, transformar alguma coisa em blefe, que ele acha que já não tem mais valor de showdown. Acabou que não tinha nada, tudo certo. Tinha 7x6, cara, o cara não blefou um 7x6 aqui. Realmente bem, bem passivo. Isso aqui é o tipo de mão que vocês podem fazer notes e... Enfim, falar, pô, esse cara é muito passivo, porque ele chegou a uma mão que não tinha nada de valor de showdown, ele não blefou turn, não blefou river. Então, quando ele tá apostando, muito provavelmente que ele tem um pouco mais de valor do que a média dos jogadores, tá? Se você joga em um site que dá pra fazer notas, cara, aproveita isso, porque isso é muito importante pra maximizar os teus ganhos. Aqui, foi check, check, flop. Vou tentar estragar alguma coisa no turn, algum parzinho médio dele aqui. Aí no river, continua com o mesmo plano. Deve estar um pouquinho mais alto, mas eu acho que um overbet já seria demais. Consegui tomar um call no 8, 9, 9, 10, 10. Se ele tomar um risco, bem desconfortável e muito provavelmente fold. Veio que eu vou foldando, então, tranquilo. Aqui, ó, essa situação aqui é uma situação bem importante. Por que que eu não vou tribetar esse jogador? Porque esse jogador aqui tá com a marcação de um jogador recreativo com um VP IP muito alto, ou seja, ele joga muitas mãos. Esse aqui é o que a gente chama de whale, que é aquele cara que joga realmente muitas e muitas mãos. E aí, contra esse cara, eu quero jogar contra ele, eu não quero isolar ele, esse aqui, e perder ele da mão, né? Então, por isso, eu não tribeto meu rei dama. Isso é uma coisa que vocês têm que sacar enquanto vocês estão jogando nesse... A gente sempre quer jogar com esse tipo de jogador aqui. Porque ele acabou betando flop baixo, betou turn baixo de novo, borda esse high, eles não blefam muito esse high, meu backdoor flush troll não veio aqui, então, enfim, vou só pro fold. Foldei. Aqui, fometamos, foi a win. Qual o mais fácil que existe no mundo? Raiz e 5, tamo lá, ele só tem 13% contra a gente. Tamo nessa, levamos tudo. Tamo pros curiosos, primeiro run out, segundo run out, ainda ficou broca aqui. Caraca, ele ficou broca, o flash troll no primeiro, ficou broca ali no segundo. Nada é fácil, nada é fácil, mas levamos. Aqui, vou apostar todas as minhas mãos, tinha uma forma bem simplificada, que é o que funciona bem nesse limite. Acertei meu rei, não consigo apostar minha mão turn e river aqui, então, por isso, eu vou te checar a turn, se ele te checar de novo no river aí, sim, eu posso apostar, mas eu ainda dou a chance dele me blefar no river, né? Aqui, fiz um full house, então, tô com a mão muito forte. Ele apostou aqui, e aqui, com certeza, vamos pro reis, é só questão de definir qual que é a size. Então, a size aqui, média pra alta, faça sentido. Não consigo colocar algo tão alto assim, porque aí fica fácil dele foldar os 10x dele, que é o que eu tô tentando fazer ele pagar. Aqui, ele voltou tudo, então, aqui, é o típico erro que eu vejo jogadores que já tenham alguma capacidade de vencer o jogo cometendo. Qual que é o melhor cenário possível que pode acontecer aqui? A gente empatar, né? Porque aqui, se vocês estão jogando esses limites, vocês já estão cansados de ver que o pessoal não blefa aqui. Qual que é o pior cenário possível? É a gente perder tudo, porque ele tem uma quadra de dois. Então, cara, o melhor cenário possível, empatamos. O pior cenário possível, perdemos ali 86 blinds a mais. Ou seja, cada vez que a gente faz isso aqui, a gente tá perdendo 86 blinds, no pior cenário possível. Cara, não tem o que fazer aqui, é um fold muito fácil. Fold muito fácil, demonstrou muita força, ele betou meu pote, a gente deu o raise, e ele chovou de volta pra gente. Aquilo ali, nunca, nunca vai ser mais blefado do que deveria. É um tipo de call que pode destruir toda a winrate que você construiu. Tudo aquilo que você construiu, se betando corretamente, usando estratégia correta, é destruído no momento que você dá esse tipo de call aqui, numa situação que claramente o melhor cenário possível é só um empate, né? Porque se você já tem um pouco de experiência, já sabe que o pessoal não blefa nesse tipo de situação, e nem precisa saber disso também, né? Só você pesar os cenários, né? Então, sempre quando vocês estiverem no river, e vocês fizerem essa conta, cara, melhor cenário possível, pô, eu tô ganhando um pouquinho. Pior cenário possível, eu tô perdendo muito? Folda. Beleza? Folda. E isso aí é um dos segredos pra lucratividade no poker, tá? Você tá perdendo, olha aqui, 86 blinds. Vamos supor que você perde 70 blinds aqui, das vezes que isso acontece. Cara, você perdeu 70 blinds em uma mão. Se isso acontece em 100 mãos, você tá perdendo ali 7.000 BB100. Você tem noção do que é perder 7.000 BB100? É cada 100 mãos que isso aqui acontece, que você dá esse call, você perdeu 7.000 big blinds. Olha o quão que você destrói sua winrate quando você comete esse tipo de erro. Isso aqui é o que a gente chama de investimento em gray zone, tá? Uma coisa que eu sempre falo pra galera da metagame. Pra quem não sabe, eu sou sócio da metagame, então é o maior time de cash game do mundo. Sempre quando eu começo a investigar, é dar um swing de jogadores, tanto no nível mais alto, quanto no nível mais baixo. Isso é uma coisa que tá acontecendo. Eles não conseguem foldar esse tipo de situação, tá? Então se você tirar qualquer coisa desse vídeo, se o melhor cenário possível for só um pouquinho bom, e o pior cenário possível poder ser muito ruim, cara, simplesmente folda e saiba que você economizou muito dinheiro com isso. Basta um erro desse aqui por dia pra aniquilar tome hate. Você pode sair do jogador que poderia ganhar 5 BB100, tirando esse erro, pra um jogador que tá ganhando nada por conta desse erro. Espero que tenha ficado bem claro aqui. Isso aqui é uma dica realmente que eu dou de coração pra vocês, pra quem tá querendo começar a ser lucrativo nesse jogo, pra quem tá querendo tentar se profissionalizar, ultrassomar o poker em um hobby lucrativo. Isso aqui é um dos segredos que, assim, tô dando aqui de graça pra vocês, que fez muita diferença na minha carreira. E tô passando aqui pra vocês realmente, porque isso é um dos pilares pra você conseguir vencer nesse jogo. Passamos o meu pote, pagou. Vamos colocar uma pressãozinha boa nele aqui. Colocar um overbet. Tentar pegar aquelas mãos do range dele, né? Tipo um 9, um 6, que não vou conseguir pagar essa overbet. E aí tem um segredinho aqui nessa jogada que eu fiz. E aí quando a gente, quando eu beto uma size aqui, não é muito alta aqui, o que que ele tende a fazer com as mãos fortes dele, né? Ele tende a dar raise aqui. Então se ele tem um 5-5, ele vai dar raise. Se ele tem um 9-5, ele vai dar raise. Se ele tem um raise-5, ele vai dar raise. Se ele tem um rei-dama, pode ser que ele dê raise. Enquanto que se eu tivesse feito uma size alta, tipo o pote aqui, o overbet, às vezes ele pode só apagar, né? Porque ele falou, ah, já tá apostando alto, eu vou só apagar porque ele vai apostar alto de novo no river. Então quando ele não me dá raise, eu sei que o range dele não tá muito forte. Então em vários rivers, eu consegui colocar muita e muita pressão, tá? Vocês começaram a notar, vocês vão me ver usando aqui. E aí river, eu coloco muita pressão. Já sei que ele tá cheio de mãos médias aqui. Ele não tem nada a fazer, além de... Vou dar outro segredinho aí que tá ficando mais pro final aqui da minha live play. Vou soltando esses hacksinhos pra vocês. Então isso aqui é exatamente o conceito de ranges. Eu tô pensando sobre o range dele. E esse foi exatamente o e-mail que eu mandei ali na minha newsletter de segunda. Se você quiser ler, vai tá lá no site do Viver de Poker também, tá? Então se você tem alguma dúvida sobre o que são ranges e tudo mais, eu explico lá. E além de querer explicar o que é esse conceito de ranges, eu também explico a diferença entre um range polarizado e um range condensado, que são os dois ranges mais importantes que você precisa conseguir conhecer pra ser um jogador que entende poker, né? Que sabe como as coisas funcionam. E obviamente, por conta disso, você torna um jogador melhor e mais lucrativo. Então eu recomendo vocês novamente se inscreverem na newsletter. Claro, mas caso você já tenha se inscrito agora e esse e-mail não tenha chegado por a você, porque você se inscreveu depois do que eu mandei esse e-mail, vai tá lá no site também pra você ler, beleza? Então é só ir lá no site, verdepoker.com.br, dá um scroll down na tela, clica lá, que vai ter essa explicação completa do que são ranges. Aqui sempre prestando atenção pras bet sizes, tá? Olha aqui, ele só tem 50 Big Blinds de stack. Então eu não vou fazer os 3x que eu normalmente faço quando uma pessoa tem 100 aqui, tá? E, novamente, tô jogando contra o jogador recreativo. O que significa? Eu vou jogar mais mãos, vou expandir o meu range de mãos que eu tô jogando contra ele. Aqui nesse flop eu vou sebetar tudo que eu tenho. Vamos ver como ele vai reagir aqui. Quando eu falo sebet range, é, cara, tem um 6 e 7, vou sebetar, tem o Aiz e Dama, vou sebetar, tem o Vala 10, vou sebetar, tem o Aiz e 8, vou sebetar, tem o Aiz e 3, vou sebetar. Isso que significa sebet range, tá? Uma estratégia extremamente eficaz nos micro e nos low stakes. Dá um chute nele aqui pra ver se ele acorda. Dá um cafezinho. Capaz, os caras terem ficado bolados e terem feito isso. Tá enrolando agora mais de propósito porque ele acha que eu tô eu tô bolado com ele. E acabou folgando. Levamos. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu tenha, de alguma forma, gerado alguma espécie de valor pra vocês. Então, se vocês gostaram, se inscreve aqui no canal Na minha newsletter, como eu já falei aqui duas vezes no vídeo, vocês vão ter material exclusivo pra vocês. Então, se inscrevam lá que também você vai participar da comunidade de poker, né? Nem falei antes aqui, mas a gente tem a comunidade Max Lacerda lá no Discord que a gente vai ter um contato bem mais próximo. E se você gostou desse vídeo aqui, também recomendo que você assista esse meu outro vídeo aqui jogando outra live session desses micro low stakes e explicando o que que você precisa entender pra bater esses limites. Beleza? É isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.